Oi pessoal, nós vamos dar continuidade aqui a nossa aula sobre análise de regressão. Nós vamos aprender nessa aula sobre análise de regressão quadrática, vamos aprender a fazer análise de variância, fazer testes de hipóteses, vamos aprender a fazer essa análise até mesmo na calculadora científica. Veja só, essa aula está dando continuidade a essas duas aulas anteriores. Na aula 15A nós falamos sobre análise de regressão, fazemos uma breve introdução sobre análise de regressão, falamos sobre a forma como a qual nós vamos estimar os nossos coeficientes de regressão, deduzindo de uma forma que permitia a gente chegar na estimativa dos nossos coeficientes de regressão para o modelo de regulação poligomial de primeiro grau, e mostramos também uma possibilidade de a gente trabalhar com isso de uma forma matricial. Na aula 15B nós aprendemos como que a gente consegue utilizar essas expressões estatísticas para estimar os coeficientes de regressão, para fazer análise de variância, para testar a significância dos nossos coeficientes, aprendemos a fazer análise no R, Excel, calculadora, e essa aula de hoje já está dando continuidade a esse assunto. O mesmo exemplo que nós vamos utilizar aqui hoje é o mesmo exemplo que foi utilizado nessa aula 15B. E algum dos cálculos que nós precisaríamos fazer aqui hoje, eu já estou aproveitando os cálculos dessa aula 15B. Então é muito importante que vocês assistam essa aula 15B, uma vez que essa aula de hoje é continuidade a ela. Então, continuando aqui, vamos lá. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo da aula 15B. Vamos imaginar que foram mostradas 10 plantas de palma forrageira, a fim de a gente ajustar uma regressão que nos possibilite chegar na produtividade de plantas a partir da altura da planta. Nós já falamos que isso aqui é um experimento real, que foi avaliado mais de 500 plantas, mas como aqui é apenas um exemplo, a gente vai utilizar o dado só das 10 primeiras plantas para a gente não ter uma quantidade de cálculos muito excessivas aqui. Então, continuando, nós temos aqui o nosso conjunto de dados que nós vamos considerar, se nós fizéssemos uma dispersão desses valores aqui num gráfico 2D, a gente teria esse gráfico de dispersão. Então, o que nós temos aqui? Cada bolinha dessa refere-se à coordenada de cada um desses nossos 10 indivíduos dentro do plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui a minha planta com a menor altura foi aqui essa planta que teve 0,99, seria essa planta aqui, e a produtividade correspondente foi de 9,2. Então, se a gente traçar uma reta que era no 9,2 e no 0,99 a gente encontra esse indivíduo. imediatamente após ele, foi essa planta aqui que teve uma altura de 1,03. Então, se eu subisse aqui, eu teria 1,03 nesse sentido, e vindo aqui nesse sentido, nós teríamos aqui uma produtividade de 6. Ou seja, cada pontinho é apenas uma dispersão gráfica, onde a gente tem coordenada x, coordenada y. Nosso objetivo, então, é ajustar um modelo de regressão que vai nos possibilitar estimar o nosso peso de cladóides apenas utilizando a altura da planta. Então, imagina, ao invés de nós utilizarmos o método destrutivo e lá cortar a planta dentro da área e pesar, apenas tendo o comprimento da planta, ou melhor, a altura da planta, a gente vai começar a seguir, então, estimar o peso dos nossos cladóides, o peso total da nossa planta de palma forrageira. Nós poderíamos utilizar diferentes modelos de regressão para modelar esse fenômeno. Na aula anterior, nós utilizamos o modelo de regressão linear, também chamado de modelo de regressão polinomial de primeiro grau. E aqui a gente vai utilizar esse modelo de regressão polinomial de segundo grau, também chamado de regressão quadrática. A regressão linear, como a gente viu lá na última aula, a curva de regressão dela é uma reta. Então, a gente tem uma reta que vai estar passando aqui entre os nossos conjuntos de dados. Sendo que essa reta pode estar em uma posição mais para cima ou mais para baixo, o que depende do valor do nosso intercepto, e pode ter uma inclinação mais para cima, pode estar inclinada para baixo, o que depende do nosso coeficiente angular da reta. No caso aqui da nossa regressão quadrática, nós vamos ter aqui um intercepto, que é o A, vamos ter aqui o coeficiente de regressão linear, que está em frente ao nosso efeito linear, e o coeficiente de regressão quadrático, que vai ter em frente ao nosso efeito quadrático. Isso faz com que a nossa curva de regressão seja realmente uma curva. A gente vai ter uma parábola. Seja uma parábola com concavidade para cima, uma parábola com concavidade para baixo, mas sempre será uma parábola. Se nós tivéssemos um valor aqui de T, se o nosso coeficiente de regressão aqui for muito, mas muito, mas muito pequeno, essa nossa curva de regressão vai estar mais parecida com uma reta. Mas, ainda assim, o que caracteriza o nosso modelo de regressão quadrático é o formato de uma parábola. Caso nós fôssemos utilizar o modelo de regressão cúbico, a gente ia acrescentar aqui mais um coeficiente D, que multiplicaria o xi ao cubo. E, num caso como esse, nós teríamos uma curva que nada mais seria do que a união de duas parábolas. Uma com concavidade para cima e outra com concavidade para baixo. Ou, então, o contrário. A concavidade para baixo e a outra com concavidade para cima. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos considerar, então, que nós temos o interesse de ajustar o modelo de regressão quadrático para esse estudo. Nós já vimos na aula anterior que nós temos alguns estimadores para nós chegarmos de forma analítica no valor de A e de B no modelo de regressão linear, regressão polinomial de primeiro grau. No caso aqui da regressão quadrática, a gente não consegue fazer isso. Nós até conseguiríamos achar o valor de A, de B e de C aqui, utilizando a álgebra de matrizes, mas não utilizando essas expressões aqui que é bem mais fáceis de nós obtermos. Então, como nessa aula de hoje nós não vamos utilizar a álgebra de matrizes, nós vamos chegar no valor de A, de B e de C utilizando a calculadora científica. E eu vou ensinar vocês como que faz isso. Beleza? E em uma outra aula, talvez ela já esteja até disponível nesse momento, vocês irão aprender como que é possível chegar nesses coeficientes por meio de álgebra de matrizes. Tudo isso aí considerando o método dos quadrados mínimos. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui só para vocês verem como que a gente consegue obter os nossos coeficientes de regressão utilizando a calculadora científica. Então, pessoal, para a gente conseguir ajustar nosso modelo de regressão quadrática pela calculadora, basta a gente, né, ligar a calculadora, vem aqui em molde, 3, para acessar aqui regressão, depois nós vamos apertar aqui a seta do lado, e a opção da regressão quadrática, né, que é o quad, a gente vai apertar o número 3. Ao fazer isso, né, agora basta nós digitarmos os valores do nosso experimento, né? Então, eu vou digitar aqui 1.49, o valor de Y correspondente seria 20.8, memoriza, depois 1.41, depois 18, memoriza, terceira observação, 1.65, coloca vírgula, 18.1, memoriza. E assim a gente faz até a nossa décima observação. Então, eu já vim aqui, e já consegui, então, memorizar todos os meus 10 valores, né? Após nós memorizarmos todos os nossos 10 valores de X e de Y, para a gente obter os nossos coeficientes de regressão, basta apertar o Shift, 2, aperta a seta para o lado, aí a gente tem aqui, ó, para a gente achar o valor de A, ele seria igual a menos 44.36, para mim, achar o valor de B, fica aqui o número 2, o B seria igual a 69.87, e para a gente achar o nosso efeito cúbico, né? Vou colocar aqui o 3, vou colocar igual, já apareceu aqui, menos 18.80. Após utilizar a calculadora científica, nós conseguimos chegar, né, a esses coeficientes. Nosso valor de A foi menos 44.36, o valor de B, menos 69.87, o valor de C, menos 18.80. De forma que nós conseguimos, então, por meio desses coeficientes, estimar o Y, que nesse caso é a nossa produtividade, a partir de qualquer valor de X, ou seja, de qualquer altura, né? Lembrando que não é interessante a gente utilizar uma altura, ou seja, um valor de X, fora desses limites que nós estudamos. Aqui, o menor valor que nós tivemos aqui de altura foi 0.99, né? Se eu quiser predizer, então, qual que seria a nossa produtividade se eu tivesse uma planta de 50 centímetros, provavelmente, o meu valor predito não iria fazer sentido nenhum, né? Tanto que, se nós trocarmos esse X por 0, a gente teria que, se caso, a nossa altura de planta fosse 0 centímetro, né, 0 metros, o nosso peso da nossa planta seria menos 44 quilos, né? Então, não faz sentido nós termos um valor negativo aí para o peso, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que sempre quando a gente vai utilizar a análise de regressão, todas as predições que a gente vai fazer devem ser para valores de X que está entre o menor valor e o maior valor que nós consideramos aí no ajuste do nosso modelo de regressão, né? Caso contrário, a gente estoura a curva e não vai conseguir fazer predições que contém uma boa precisão, né? Uma boa eficiência, né? Então, veja só, se nós pegarmos esse modelo de regressão aqui, né? E substituir esse X por cada um desses nossos valores de altura observados, nós vamos ter as nossas produtividades preditas, né? Então, se eu vier aqui e trocar esse X por 1,49 e fazer, né? Essa continha, nós vamos chegar nesse valor de 17,9913, né? Se eu substituir esse X aqui e esse X aqui por 1,41, nós vamos conseguir chegar nesse 16,77. E fazendo isso para todos os valores, nós teremos todos esses valores de Y predito, né? Então, vocês conseguem chegar nesses valores de Y predito apenas estimando os valores de A, de B e de C, que nem a gente acabou de aprender a fazer na calculadora científica. Vamos calcular a soma de cada uma das colunas e aqui vocês conseguem ver, né? Que o somatório da minha produtividade, né? Dos meus valores observados, do meu Y observado, foi de 139,8. Se nós somarmos todos os nossos valores preditos, né? O valor que nós devemos encontrar aqui tem que ser idêntico ao total dos nossos valores observados. Aqui dá uma pequena diferença por questão de arredondamento. e olha que aqui eu estou considerando, né? Seis casas após a vírgula, né? Em alguns casos aqui, na verdade, cinco casas após a vírgula. Então, mesmo considerando tantas casas após a vírgula, a gente ainda tem probleminha de arredondamento que faz os valores não bater. Então, sempre quando você estiver trabalhando com análise de regressão, considere o máximo possível de números após, números de casas após a vírgula, né? Que isso vai fazer com que esses valores batam. E se o caso der um valor muito diferente, aí vocês podem ter certeza absoluta que alguma coisa ficou errada. Ou os valores que vocês estão considerando aqui como sendo de coeficiente de regressão, ou então os valores que vocês fizeram aqui a predição, né? Nós já aprendemos no slide anterior como a gente faz um gráfico de dispersão considerando apenas, né? O nosso valor observado. Vamos construir aqui um gráfico de dispersão considerando tanto os valores observados, que são esses pontinhos em azuis, como os nossos valores preditos, né? Que são aqui esses sinaizinhos de mais vermelho. Então, para cada valorzinho desse predito, né? Eu fiz a dispersão aqui no gráfico considerando, né? Como x, a altura, como isso o nosso valor predito, né? Se eu unir cada pontinho desse com uma reta, nós já conseguimos chegar aqui à nossa parábola, né? Ou seja, a nossa regressão, a nossa curva de regressão quadrática. Aqui, por exemplo, ficou um pouquinho reto, um pouquinho quadrado aqui esse pedacinho, né? Ou seja, se eu viesse aqui e fizesse a predição de vários valores, né? Entre o meu menor e o meu maior valor de x, por exemplo, uma predição para 100 valores, né? E eu unisse todos esses 100 pontinhos preditos que nós tivéssemos aqui, aí essas retas aqui não estariam dessa forma, né? A gente teria uma parábola perfeita, né? Então, os softwares, quando a gente utiliza, na verdade, o que eles fazem é isso? Eles geram vários valores preditos entre o nosso menor e maior valor e esses vários valores preditos, eles unem ela com uma reta e a gente tem a nossa curva de regressão. Então, veja só, vamos fazer aqui a nossa análise de variância, né? Para essa nossa regressão. Nós já aprendemos, né? anteriormente, como que a gente faz essa análise de variância para a regressão linear. Para a regressão quadrática, a gente vai ter aqui algumas diferenças, né? Que nós vamos ver aqui a seguir. Mas vamos lá, veja como que é fácil, né? A primeira coisa que nós vamos obter aqui são os graus de liberdade. Nessa regressão, a gente quer estimar três coeficientes. O coeficiente A, com o interceto, o coeficiente B, que é aquele que está em frente ao nosso efeito linear, e o coeficiente C, que é aquele que está lá em frente ao nosso efeito quadrático. Então, são três coeficientes. Se eu tenho três coeficientes, meu grau de liberdade da minha regressão vai ser igual a dois. Então, eu vou colocar aqui dois graus de liberdade. Total. nosso grau de liberdade total é o número de observações que a gente tem, o nosso número de indivíduos, menos um. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez indivíduos, menos um, nove graus de liberdade. Por diferença, nós conseguimos chegar no nosso grau de liberdade do resíduo, né? Então, nove menos dois, sete graus de liberdade. Até aqui não tem dúvida nenhuma, né? E o que seria o nosso efeito linear e o nosso efeito quadrático? Nesse caso, é que o efeito linear e o efeito quadrático é um desdobramento da nossa regressão. Meu efeito linear, né? Ele sempre vai ter um grau de liberdade. Meu efeito quadrático sempre vai ter um grau de liberdade. Se a gente somar um mais um, vai dar esse dois aqui de cima, né? Então, efeito linear e efeito quadrático é só um desdobramento, né? Ou melhor, uma decomposição dos graus de liberdade aqui da nossa regressão. Continuando aqui, então, vamos obter nossa soma de quadrados total. Para a gente fazer isso, a gente precisa considerar nossos valores de y observados, né? Então, eu vou fazer 20.8 mais 18.0 ao quadrado até nós chegarmos no nosso último valor que foi 9.2 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de um único indivíduo, de uma única unidade experimental. Então, nós vamos dividir essa primeira parte por 1 menos a nossa correção que é o valor total elevado ao quadrado. Esse valor total ele vem de 10 observações. Aqui, nossa correção a gente vai dividir por 10. Fazendo isso, né? Nós conseguimos chegar aqui na nossa soma de quadrados total. O valor aqui foi de 238,056, né? Para a gente chegar na nossa soma de quadrados de regressão, nós vamos fazer que nem nós aprendemos também, né? Na nossa aula anterior. nós vamos considerar aqui os nossos valores preditos. Então, vai ser 17,9993 ao quadrado mais 16,77234 ao quadrado até chegar no último valor que foi 6,382311, né? Elevado ao quadrado. Cada valor predito, né? Ele foi predito por um único indivíduo, por uma única observação. Então, essa primeira parte a gente divide por 1 menos a nossa correção que nesse caso aqui é o nosso valor total, né? arredondando isso daqui, né? Nosso valor total é 139,8 ao quadrado dividido por 10, que é o nosso número de observações que a gente precisou somar para chegar nesse total. Fazendo isso, nós chegamos aqui a 200,7213. Então, essa é a nossa soma de quadrados da regressão. Para chegar na soma de quadrados do resíduo, a gente vai obter ele por diferença, né? Vai ser soma de quadrados total menos soma de quadrados do resíduo. Fazendo 238,056 menos 200,7203, a gente vai achar aqui a 37,33, né? Esse é o nosso grau de liberdade do resíduo. Agora, a gente vai obter nossa soma de quadrados por efeito linear e por efeito quadrático. A soma de quadrados por efeito linear, nós já calculamos ela na aula anterior, né? Então, se vocês irem lá na nossa aula anterior, vocês vão ver que a gente conseguiu chegar no nosso efeito linear. E nessa análise de variância, a gente consegue achar a nossa soma de quadrados do efeito linear como sendo 195,5746. O que acontece? Nós falamos, né, que o efeito linear e o efeito quadrático são uma decomposição da fonte de variação e regressão. Então, para a gente chegar aqui na nossa soma de quadrados do efeito quadrático, basta fazer por diferença. eu faço 200,72103 e subtraio esse valor de 195,5746. E aí, a gente consegue chegar, então, no nosso efeito quadrático, que foi igual a 5,14643. Agora, fica muito fácil a gente obter nossos quadrados médios. A gente pega cada uma dessa soma de quadrados e divide para o seu respectivo grau de liberdade, né? Então, nós temos aqui os nossos quadrados médios. Para a gente obter o F calculado, vou pegar todos esses quadrados médios e nós vamos dividir para o quadrado médio do resíduo. Então, nós vamos ter aqui, né, esses valores de F calculado. Para achar o valor de F tabelado, a gente vai lá na tabela do teste F, ao nível de 5% de significância, e vai procurar 2 na coluna, 7 na linha. Nós vamos achar o valor de 4,74. Depois, vamos procurar o valor de 1 na coluna, 7 na linha, a gente vai achar o valor de 5,59. Beleza? E agora, a gente já consegue, então, fazer os nossos testes de hipóteses. Para a regressão, né, nossa hipótese nula seria a regressão não é significativa. Hipótese alternativa, a regressão é significativa, né? Aqui, como o nosso valor de F calculado foi maior que o nosso valor de F tabelado, a gente rejeita H0. Admite, então, que a nossa regressão é significativa. Isso quer dizer que essa variação aqui, que foi encontrada para a nossa regressão, ela foi maior do que a variação que se deve ao acaso. Ou seja, a nossa regressão realmente conseguiu encontrar uma associação entre X e Y, né? Ou seja, a nossa regressão teve uma eficiência na predição. Aqui, pessoal, para a gente fazer o nosso próximo teste de hipóteses, faz mais sentido a gente considerar aqui o teste de hipóteses efeito quadrático. O efeito linear não faz muito sentido a gente considerar, né? Uma conclusão do ponto de vista prático aqui, considerando essa análise de variância. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente já tinha calculado o efeito linear, né? Essa variação explicada apenas considerando o efeito linear. Se caso nós considerarmos o nosso efeito quadrático, a gente vai conseguir explicar um pouquinho mais da variação, né? Que seria esse 5.14. Então, esse teste de hipóteses que a gente vai fazer aqui agora, né? Para o nosso efeito quadrático seria para verificar se, vantajoso ou não, nós adicionamos o efeito quadrático ao nosso modelo de regressão, né? Então, a nossa hipótese nula aqui para o efeito quadrático seria o efeito quadrático não é significativo, né? Ou, em outras palavras, a contribuição do efeito quadrático no modelo não é significativo, né? Ele não tem uma contribuição importante para o nosso modelo estatístico. Hipótese alternativa, esse efeito, ele é significativo. Se nós formos olhar, nosso valor de F calculado foi menor do que o nosso valor de F tabelado. Isso significa que o nosso efeito quadrático é não significativo, que do ponto de vista estatístico, não vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático no nosso modelo, né? Isso daqui, pessoal, é uma informação muito importante, né? Porque são essas informações que vão nos dizer qual o modelo de regressão que a gente precisa considerar para o nosso conjunto de dados. se vai ser uma regressão linear, uma regressão quadrática, né? Ou uma regressão, até mesmo uma regressão cúbica. Então, vamos lá. Nós conseguimos estimar o coeficiente de determinação, né? A gente até aprendeu a fazer isso na última aula, né? Nós falamos que basta nós pegarmos as nossas somas de quadrados da regressão e dividir para a soma de quadrados total. Então, soma de quadrados da regressão dividido por a soma de quadrados total, a gente achou o valor aqui de 0,8434. Nós já ensinamos como é que interpreta esse valor. Nós já falamos, né? Que o coeficiente de determinação varia entre 0 e 1, né? A gente até pode multiplicar ele por 100, a gente tem um valor de porcentagem. É que eu poderia falar, né? 84% da variação existente para as nossas produtividade de planta, ela foi explicada, né? Pela variação que nós temos aí pela altura da planta, né? Utilizando esse modelo de regressão quadrático. Então, isso daqui, de certa forma, ele mostra para a gente a qualidade do ajuste, a precisão, né? Ou a eficiência do nosso modelo. Quanto mais próximo de 1, né? Ou de 100%, né? Que a gente multiplica para o 100, melhor é a qualidade do nosso ajuste. Quanto mais próximo de 0, menor é a qualidade do nosso ajuste, né? Se nós formos comparar esse valor para aquele que nós obtivemos quando nós consideramos a regressão linear, nós vamos achar lá o valor de 82,15. Então, isso daqui foi o valor que nós achamos na última aula. Se nós fôssemos olhar o coeficiente de determinação, de repente, a gente até diria, então, que é melhor nós utilizarmos o nosso modelo quadrático do que o nosso modelo público, né? Mas aí eu chamo a atenção para vocês para alguns detalhes muito importantes. Veja só. Lá na aula anterior, eu falei com vocês que a regressão, aqui no caso, já era o nosso efeito linear, né? De forma, então, que soma de quadrados é a mesma coisa fazer efeito linear, né? Dividido por soma de quadrados total. No caso da regressão quadrática, a nossa soma de quadrados da regressão é a soma, né? Do nosso efeito linear mais o efeito quadrático, né? Se nós fôssemos fazer uma regressão pública, né? A nossa soma de quadrados da regressão seria soma de quadrados do efeito linear mais soma de quadrados do efeito quadrático mais soma de quadrados do nosso efeito cúbico. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que o nosso coeficiente de determinação do nosso modelo quadrático, ele sempre vai ser maior do que a nossa soma de quadrados do nosso modelo linear. E o coeficiente de determinação da nossa regressão pública sempre vai ser maior que a nossa regressão quadrática, que por sua vez também vai ser maior que o nosso coeficiente de determinação da nossa regressão linear. Ou seja, o coeficiente de determinação não é um bom indicativo para nós selecionarmos modelos, uma vez que o nosso coeficiente de determinação sempre vai ser maior de acordo com o que a gente aumenta o número de parâmetros no nosso modelo. Então, quanto mais parâmetros a gente for considerar no nosso modelo, maior vai tende a ser o nosso coeficiente de determinação. Então, um critério bem legal para a gente utilizar é a significância dos nossos coeficientes de regressão, ou até mesmo a significância que a gente tem aqui na nossa análise de variância. Então, sempre no trabalhinho de vocês, no artigo de vocês, quando vocês for testar diferentes modelos de regressão, linear e quadrático, por exemplo, para ajustar os tratamentos de vocês, vocês escrevem o material em métodos, que a seleção do modelo será feita considerando a significância dos coeficientes de regressão. O modelo de regressão cúbico, pessoal, geralmente a gente não utiliza ele muito não, porque o modelo de regressão cúbico tem o comportamento de subir, depois descer e depois subir de novo. Do ponto de vista biológico, em muitos casos é difícil a gente conseguir explicar esse comportamento. Imagine só, a gente está trabalhando com determinado nutriente, com fósforo, por exemplo, trabalhando com diferentes doses de fósforo. Não tem como eu explicar esse comportamento. Vou aumentando a dose de fósforo, a produtividade aumenta, até um determinado momento, quando a produtividade diminui, e depois a produtividade começa a aumentar de novo. Isso não tem explicação biológica. Então, na maioria das vezes, a gente evita de utilizar o modelo de regressão cúbica por conta desse motivo, para não ter uma justificativa do ponto biológico. Mas, em outros casos, como curva de lactação, ou então, para trabalhar com culturas que têm bianualidade de produção, como café, por exemplo, às vezes faz sentido esse comportamento de sobe e desce. Então, depende muito do caso. Mas, de forma geral, a gente sempre evita de utilizar o modelo de regressão cúbica. Mas, de qualquer forma, é sempre legal a gente considerar que é a significância do nosso coeficiente de regressão, para a gente ver qual modelo que nós vamos selecionar. Vamos aprender agora, pessoal, como que a gente consegue chegar na nossa análise de variância, e na significância de cada nosso coeficiente de regressão, lá pelo R. Vamos lá, então? Então, pessoal, vamos aprender como que a gente consegue fazer essa análise no R, né? Então, a gente tem esse arquivo txt chamado dados, ele está aí na descrição do vídeo, onde a gente tem que tabular os valores das nossas autores e da produtividade dos nossos dez indivíduos, né? Utilizando aqui como separador pontos, ou seja, pontos como separador de casas decimais, para a gente não ter erro lá dentro do R. Vou fechar aqui esse arquivo e nós vamos abrir ele aqui dentro do R. Para isso, eu vou copiar o meu endereço, né? Então, eu clico na barra de endereço, copia. Vou vir aqui dentro do R, vou apagar a memória do R. Então, remove, list, igual a L, S, abre e fecha parênteses, dou Ctrl, Enter, apagou aqui a memória do R. Ctrl, L para limpar o console, né? Limpei aqui o console. E agora, eu vou colocar aqui a 7, W, D, abre parênteses, abre aspas, Ctrl, V. Quando eu faço isso, né? Se eu der um Ctrl, Enter, vai dar uma mensagem de erro, porque a barra está virada para o lado contrário. Então, tem de inverter a direção das barras. Vou só selecionar aqui a barra para esse lado, vou clicar aqui em cima da lupa, né? Eu vou substituir a barra virada para a esquerda pela barra virada para a direita, né? Vou vir aqui, Alt, substituir tudo. É que a gente consegue substituir, então, né? Virar as nossas barras de direção. Dou Ctrl, Enter, né? Então, o R já vai entender essa parte como ser a nossa parte de trabalho. Vou criar o meu objeto, vou chamar ele de D, igual a ler, ponto, tabela, aspas. Na hora que eu apertar o Tab, ele já vai lá dentro daquela pasta. Ele vai nos possibilitar clicar aqui em cima do arquivo chamado dados.txt. Vou colocar uma vírgula. Depois aqui, né? Eu vou colocar cabeçalho, igual a verdadeiro. E vou dar um Ctrl, Enter. Quando a gente faz isso, nós conseguimos, então, abrir aqui dentro do R o nosso conjunto de dados. Beleza? Então, tem aqui os nossos dez indivíduos. Eu vou voltar aqui no R e nós vamos criar, então, o nosso modelo de regressão quadrática. Vou chamar aqui de modelo 2, né? Regressão quadrática. Vai ser igual a L e M. A gente já falou na última aula que esse L e M é para a gente ajustar o modelo de regressão linear. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui dentro prod, né? Que prod é o nosso y, é o que a gente quer predizer. O que a gente quer considerar? A gente quer considerar um intercepto, né? Eu não preciso colocar aqui no modelo um intercepto, porque o R sempre considera, né? Como default, que a gente está colocando um intercepto. Depois do intercepto, a gente quer achar o coeficiente angular, né? Relacionado aí ao nosso efeito linear. Então, o nosso efeito linear de quem? Da altura. Então, eu vou colocar aqui a L e T de altura. E quero achar também, né? Um coeficiente que vai estar lá no efeito do nosso efeito quadrático. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mais nosso efeito quadrático. A L e T elevado ao quadrado. O que que acontece? Se eu prosseguir desse jeito, vai dar um erro aqui dentro do R, né? Porque a gente precisa colocar aqui, nesse efeito quadrático, I, I, abre parênteses, fecha parênteses, de forma ao R entender, né? Que a gente está considerando aqui no nosso modelo. É o intercepto, né? A gente não precisa colocar o intercepto aqui, já é o default. Um efeito linear, o efeito quadrático, né? Se fosse o modelo de regressão cúbica, eu ainda coloco aqui mais, e o I, de ALT elevado ao cubo, né? Então, a gente teria, então, o nosso modelo de regressão cúbica. Então, é bem fácil, né? A gente obter aqui a nossa análise. Aparecei uma mensagem de erro aqui, está falando que esse prótion não foi encontrado. Ficou faltando eu colocar uma vírgula aqui, colocar data igual a D, né? D, o nosso nome do conjunto de dados que a gente criou. Vou dar um Ctrl, Enter. Beleza. Nós já criamos o modelo aqui, ajustado. Pra gente ver a nova, vou clicar a nova de modelo 2, e vou dar um Ctrl, Enter. Então, pessoal, se a gente comparar esse valor aqui com o que a gente obter lá na análise de variância, vocês vão encontrar valores bem próximos, né? Por exemplo, aqui, nosso valor de F calculado para o efeito linear, né? Foi de 36,72, né? Aqui, para o nosso efeito quadrático, 0,97. Arredondando aqui, daria 0,97. Quadrado médio do resíduo, 0,33, né? Arredondando aqui, 0,33. Então, tem algumas diferençazinhas em relação ao arredondamento, né? Mas foram valores bem próximos. O que vocês conseguem ver é que o QR, ele não dá, nessa análise de variância, a nossa fonte de variação e regressão. Isso é do efeito linear e do efeito quadrático. Coloca, mas se eu vier e colocar aqui, ó, summary do nosso modelo 2, nós vamos ter aqui outras informações, né? Onde nós teremos aqui, ó, o nosso valor de F calculado para a regressão, aqui, 18,85. Se a gente for olhar aqui, ó, 18,81, né? Uma diferença de arredondamento. E aqui aparece até mesmo a significância, né? Para a nossa regressão. Então, a nossa regressão aqui, ela foi significativa, tinha um nível de 1% de significância, né? E aparece aqui o nosso número de grau de liberdade associado ao numerador e ao denominador, né? Que é 2 e 7, né? Então, vocês conseguem ver, né? Que aqui também aparecem informações aí relacionadas à nossa fonte de variação e regressão. Nós temos aqui os nossos coeficientes de regressão, cada um deles. Temos aqui o nosso erro padrão, o valor de T calculado e as significâncias dos nossos coeficientes. Então, aqui a gente consegue ver que se nós considerarmos a nossa regressão quadrática, né? Nós vamos ter aqui efeitos não significativos, né? Tanto para o intercepto, como para o efeito linear, como para o efeito quadrático, ok? E temos aqui também o nosso coeficiente de determinação, que foi 0,84,34. Vamos, então, aprender como que a gente faz esse gráfico aqui no Excel, né? Na última aula, a gente fez esse gráfico aqui considerando a nossa regressão polinomial de primeiro grau, né? Nós vamos refazer esse mesmo gráfico aqui, mas considerando agora a nossa regressão quadrática. Então, eu vou selecionar aqui esses dois valores, né? Melhor, essas duas colunas. Inserir. Gráfico de dispersão. Dispersão. Já apareceu aqui, né? O nosso gráfico. Vou apagar essas linhas horizontais. Vou vir aqui e vou colocar uma legenda, né? Layout. Título de eixos. Vou colocar aqui a altura da planta. Em metros. Vou colocar aqui a nossa produtividade, né? Como sendo o nosso eixo Y. Nossa produtividade em quilos por planta. Vou tirar aqui essa legendinha. Não tem muita necessidade de ter ela. Beleza, né? Para a gente ajustar o nosso modelo de regressão quadrático, vou clicar com o botão direito, adicionar a linha de tendência. É, polinomial, de ordem 2. Exibir equações no gráfico. Exibir R2 no gráfico. Fechar. Então, apareceu aqui o nosso modelo de regressão. Vocês podem ver que os coeficientes é o mesmo que a gente achou na calculadora científica, o mesmo que a gente achou lá no R. Mas qual que é a vantagem da gente fazer lá no R, né? É que ele vai dar informações para a gente aqui sobre os nossos coeficientes. Aqui no R, a gente viu, né? Que todos os nossos coeficientes foram não significativos, né? Ou seja, nosso p-valor foi menor do que 5%. Tem um vídeo anterior meu, né? Que eu ensinei como que a gente interpreta esse p-valor, né? O que é o p-valor. Vale a pena vocês assistir, caso vocês tenham dúvidas sobre essas interpretações, né? Mas como aqui o nosso p-valor de todo mundo foi superior a 0.05, eu posso afirmar que foi tudo não significativo, né? Se fosse menor do que 0.05, seria significativo. Ao nível de 5% de significância. Então, posso vir aqui, posso colocar NS de não significativo, né? Aqui também NS de não significativo. E vou vir aqui e vou colocar também NS de não significativo. Isso, pessoal, é muito importante. Por quê? Olha só. Se nós fôssemos olhar apenas os coeficientes de determinação, a gente ia falar que esse modelo aqui de baixo é melhor. Mas quando a gente vai olhar aqui pela significância, a gente consegue ver que esses coeficientes aqui foram não significativos. Ou seja, não faz sentido, né, pra gente considerar o nosso modelo de regressão quadrático. Sempre quando a gente está trabalhando com modelagem estatística, a gente sempre quer utilizar um modelo que a gente chama de modelo parcimonioso, né? O modelo parcimonioso é aquele modelo que consegue explicar bastante da nossa variação e que ainda tem o menor número de parâmetros possíveis, né? Então, a gente pode verificar isso considerando aqui a significância dos nossos coeficientes, né? E a gente vê que se nós considerarmos regressão quadrática tudo não significativo, regressão linear ficou tudo ok, né? Então, no caso como esse, a gente pode afirmar do ponto de vista estatístico, é melhor a gente considerar uma regressão linear do que uma regressão quadrática. Beleza? Então, pessoal, essa aula aqui foi muito proveitosa, né? A gente aprendeu como que é possível fazer a análise de regressão aí à mão, utilizando a calculadora científica, utilizando um R, né? Como que a gente utiliza o Excel aí pra obter também esses coeficientes, coeficientes de determinação, né? Pra gente obter o nosso gráfico. Foi uma aula bem legal. Em breve, né, eu vou postar uma aula ensinando como que a gente faz tudo isso aí pro álgebra de matrizes, né? A gente vai conseguir, então, ver como que a gente consegue estimular esses coeficientes para regressões quadráticas, regressões cúbicas, né? E até mesmo expandindo o raciocínio para regressão múltipla, que é assunto que a gente vai ver em outras aulas aí futuramente. Pra quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre, sempre, a gente aposta em várias coisas associadas à estatística experimental. Beleza? Compartilha o vídeo aí com o colega de vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho